Dois casos de envenenamento numa mesma família chocaram o Rio de Janeiro. A do Fernanda chegou tarde em casa e fez um lanche. O encontrou a Fernanda passando mal no banheiro foi à madragem. Ficou internada por 13 dias, mas não resistiu. Morreu aos 22 anos. Naquele dia específico, ela me deu só um prato, um prato com feijão, apenas isso. Estranhamente, Cíntia briga com a filha quando ela tenta pegar uma batata no prato de Bruno. Cala, ô! Laga a batata do teu irmão! Ela tinha ciúme da relação do senhor com os seus filhos? Sim. Foi muito rápido. Ele mandou uma mensagem, perguntou se estava em casa. Dez minutos depois, o pai dele e a madrasta vieram trazer o Bruno. Mãe, eu fui almoçar e o feijão tinha algo estranho. Eu falei assim, como assim? Mãe, tinha umas pedrinhas azuis e um gosto muito amargo. E aí Legenda Adriana Zanotto